Shalom, queridos e amados, estamos aqui em Jerusalém. Amém, Shalom, amados, com muita alegria, chegamos mais no culto da família hoje, especialmente aqui de Jerusalém, encerramento de Rosh Hashanah, muita alegria. É momento histórico, queridos, momento maravilhoso que nós vamos proclamar e uma palavra extraordinária para todas as nações da terra, aleluia. Vamos ler juntos o decreto de Deus, o decreto do jubileu. Amém. Levíticos 25 diz, Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, Falai aos filhos de Israel e diz eles, Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Seis anos semerás tua terra e seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semerás o teu campo nem podarás a vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos da terra vos serão por alimento a ti e ao teu servo, e a tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contará sete semanas... Está falando aqui do ano Shemitah, que estamos hoje concluindo. Está terminando o ano Shemitah, onde Deus mandou dar descanso à terra. Deus está dizendo que a terra é dele. Então o ano Shemitah, ele está falando que a terra é dele. Agora vai começar o ano do jubileu. Próximo versículo. Amém. Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos. De maneira que os dias das sete semanas de anos tecerão quarenta e nove anos. Então no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós a novidade do campo, comereis. Toca o chofar, Gabi. Amém. Nós estamos aqui no lugar mais abençoado da terra, nesse momento, tocando o chofar. Amém. E aqui nesse lugar sagrado, onde milhares de pessoas vão, os caras boas, esses dias. Tocando o chofar, momento profético que sobe aos céus. O som do chofar, proclamando a todos os moradores da terra, liberdade, perdão, restituição. O melhor ano da sua vida está começando, é o toque do chofar. Todas as dívidas são anuladas ao toque do chofar. Ao toque do chofar começa o melhor ano de suas vidas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Queridos, estamos vivendo o momento mais empolgante, mais extraordinário de todos os tempos, de todas as épocas. Nunca houve um tempo como este, queridos. Eu acredito que os profetas estão lá em cima na glória, estão com ciúmes de nós. Por quê? Porque o som da última trombeta, o Messias, o Senhor Jesus, ele voltará nas nuvens. E aqui nesse lugar extraordinário onde estamos, é o local onde ele nasceu, nessa terra, onde ele viveu, onde ele levantou seus discípulos, onde ele formou sua escola de profetas. E aqui nesse lugar ele voltará. Essa terra, esse lugar. E todos os judeus que estão aqui comemorando, que estão em festa, eles esperam a vinda do seu Messias para construir o templo exatamente neste lugar. Bem, tantas promessas, tantas promessas que todas estão sendo dirigidas exatamente para o ano do jubileu. E o ano do jubileu chegou exatamente a mais de dois mil anos que não havia uma comemoração oficial de Israel comemorando o jubileu. Mas agora, exatamente isso. Hoje, primeiro dia, Rosh Hashanah, nesse primeiro dia acontece exatamente isso. O toque dos sofáres, eles estão subindo aos céus, anunciando, prepara-te, prepara-te, está chegando aquele que é o remidor, está chegando aquele que vai salvar o seu povo, aquele que vai estabelecer o reino de Deus, aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então, todas as promessas da palavra de Deus, elas estão focando para exatamente isso. Um momento tão esperado por toda a natureza. A própria natureza, ela geme esperando a manifestação do Filho de Deus e depois dos Filhos de Deus. Então, esse dia tão especial, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui representando o Brasil, queridos. Porque como brasileiros, nós representamos o Brasil. E o que nós estamos fazendo hoje? Hoje é o primeiro dia do ano. São dois dias que são considerados o primeiro cabeça, Rosh Hashanah. E a partir do momento que o sol entrou hoje, começa então a contagem regressiva até o dia da expiação, completando dez dias. Nesses dez dias, todos buscam a Deus, todos tocam o chofar, todos escrevem os seus pedidos. E sabe como é que eles se cumprimentam, Gabi? Que teu nome esteja no livro da vida. Então, que teu nome esteja no livro da vida, José. Que teu nome esteja no livro da vida, Joe. Diga para o seu irmão aí que teu nome esteja no livro da vida. E para isso que o Messias, o Senhor, deu a sua vida por nós. Para que o nosso nome estivesse no livro da vida. E esta é a mensagem que nós estamos pregando aqui nesse lugar sagrado. Uma mensagem de esperança. Mensagem de remissão. Mensagem de redenção. A mensagem de alegria. A mensagem que todos os povos da Terra estão aguardando. Quando começar o jubileu, começa a maior festa na Terra. Todos os moradores em festa. Ah, você vai ouvir o toque de chofar em todos os lugares. As nações da Terra virão a Jerusalém. Aleluia, Gabi. Estou empolgado, estou empolgado. Aleluia. Todos os moradores da Terra, eles estarão louvando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aqui nesse lugar. Imagina que festa, que alegria, que momento especial que vai acontecer. Onde todos os moradores da Terra vão se encontrar e o Grande Rei vai surgir. E ele vai nesse lugar aqui proclamar a Palavra de Deus. E Deus será o único na Terra. Agora, haverá um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. O nome do Senhor será louvado. Aleluia. Eu estou aqui louvando. Oh, Gabi, vamos. Olha a direção. Olha o vento. Aleluia. Oh, glória. Não dá vontade de dançar aqui, saltar, pular, glorificar. Oh, glória a Deus. Olha que linda essa música, hein, Gabi? Oh, meu Deus. O que dá pra sentir aí, Gabi? O que é o... A presença de Deus é forte demais aqui. A gente parece... Boa, né? Boa. Boa, boa. Olha que ambiente maravilhoso aqui. Tudo limpo, lavado, para as pessoas chegarem aqui e nesse dia louvar o Senhor. Primeira coisa importante. A coroação do rei. Deus permite que nesse dia você o aceite como seu rei. E se você não quiser, também aceita. Deus não vai impor nem obrigar. Então, dia da coroação do rei. Nós vamos aceitar Deus como nosso rei. Lembra que Adão rejeitou o reinado de Deus. Lembra que Adão rejeitou o reino de Deus. E agora nós estamos dizendo, eu aceito o Senhor como meu rei. Vamos repetir? Eu aceito o Senhor como meu rei. O Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. O Senhor é nosso rei. Aleluia. E quando você aceita Deus como teu rei, o teu Senhor, ele é o teu dono. Ele passa a ser dono da tua vida física, emocional, material e espiritual. Você está entregando a tua vida para ele? Então, diga, Senhor, entrega a minha vida física, a minha vida emocional, a minha vida material, a minha vida espiritual. Quando você entrega a sua vida para ele, ele então entra na tua vida e passa a ser o teu dono. E tudo o que acontece com você, ele é o responsável. Aleluia. Então, Deus passa a ser teu dono. Ele vai cuidar de você. Sabe aquele carro que está na frente da tua casa? Se você é o dono, você cuida, né? Se você não é dono, você não se preocupa com ele. Deus cuida também de tudo que é dele. Então, coloque a mão no seu coração. Vamos aceitar o Senhor. Diga bem forte. Senhor, eu te recebo no meu coração como meu dono, como o único Senhor, o único Salvador, o único guia, o único dono. O Senhor é o dono da minha vida física, da minha vida emocional, da minha vida material, intelectual e também da minha vida espiritual. Diga isso para Deus. E ele vai dizer para você, seja bem-vindo, meu filho, amante. E vai te abraçar. Aleluia. Que linda essa alma, essa música, hein, Gabi? Oh, glória a Deus. Bonito, né? É, graças a Deus. Aleluia. Então, nesse momento, Deus está entrando no seu coração. Então, nesse dia especial, dia de Rosh Hashanah, dia da preguiça, nós entregamos nosso presente para Deus. O maior presente que Ele quer de você é a sua vida. Exatamente isso. A maior oferta que nós podemos dar a Deus é a nossa vida. A maior oferta que Deus poderia dar para nós é a vida do seu filho Jesus. A Bíblia diz que o maior presente que Deus deu é o seu filho Jesus. E junto com o seu filho, Gabi, junto. As vezes eu pergunto, um filho meu, me pede, né? Me dá aí o seu carteira, o seu dinheiro. Se eu der o meu dinheiro, eu dou também o meu iPhone, dou também o meu iPad. Ou seja, quando você dá a sua vida por alguém, você dá tudo o que você tem para ele também. Então, quando nós entregamos nossa vida para Deus, nós estamos doando para ele um presente de tudo que nós temos, tudo que nós somos. E aí, nesse momento, ele também entrega a sua vida para nós. Aleluia! Diga aleluia! Aleluia! Muito bem, queridos. Agora, importante. O que o povo de Israel faz nessa data? É essa época, época de que nós entregamos as primícias. Então, as primícias são os primeiros. Então, o primeiro frutinho da terra que nascia, o povo separava, colocava uma fitinha e colocava ali como primícia para Deus. Então, aquela primícia é a primeira que nasceu, será a primeira para Deus. Assim também como Caim e Abel, né? Quando foi no primeiro culto, o Caim, Abel deu o primeiro cordeiro do rebanho, a primícia do seu rebanho. E isso coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. E Deus ficou muito feliz com Abel. Mas Caim, ele não deu o primeiro e não deu no tempo certo. Ele atrasou muito. Então, existe também um segredo que você precisa saber. Quando você dá a primícia para Deus, tem que entregar logo. Lembra de Êxodo capítulo 12? Quando você lê que Deus pediu um cordeiro para todo o povo de Israel, era o primeiro cordeiro que Deus pedia. Deus disse, não fique mais que quatro dias com ele em casa. Então, quando você entrega algo para Deus, você tem que ser meio imediato. Entrega logo. Entregue já, como diz. Entregue já, entregue logo. E quando você entrega rápido, primeiro, assim também, lá no céu, Deus coloca você também em primeiro lugar. Tudo que Deus tem, o primeiro será você receber. E nós estamos aqui buscando uma primícia, a primeira unção desses 50 anos. E a gente se emocionou aqui de estar falando aqui no primeiro dia. Quando chegamos, o sol está entrando e nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui em um jubileu que levou dois mil anos para acontecer, Gabi. Dois mil anos. E Deus nos permitiu que estivéssemos vivos aqui para contemplar essa glória, esse momento tão esperado pelas nações de toda a terra. Então, nós somos as primícias do Brasil, os primeiros do Brasil. E você também é primeiro. Eu quero orar nesse momento por cada pessoa que está hoje consagrando as suas primícias para Deus. Cada um que está preparando e entregando a sua primícia. Nós estivemos na escola profética, onde aconteceu uma coisa extraordinária no dia de tocar o sofá. Começando com o nosso culto lá na igreja, né, Gabi? O Pedrinho Silva, Rosa e Silva, foi lá na frente e entregou o seu carro. Quantos anos ele está na igreja? Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. O Pedrinho que chegou na igreja, assim, com uma mão na frente e outra atrás. E Deus deu para ele muitos filhos. Deus deu para ele empresa. Deus deu para ele muitos carros, muita coisa. Agora, o melhor que ele tem, ele entregou no altar. Isso é uma primícia. Isso é primeiro. Isso coloca Deus numa posição de honra. Lembra de Adão? Adão pegou o melhor para ele e Deus ficou muito chateado com isso, que ele pegou a melhor fruta, a primeira fruta. Mas quando nós pegamos o primeiro melhor, como aconteceu com o Pedrinho. Não foi só com o Pedrinho, foi uma fila depois. O Simão, a Luísa, a Luísa, a Buxa Vida, a Luísa Sobradinho. Começou com cada um dos filhos. Olha só. Os primeiros filhos a fazer um ato profético, dando a Deus o melhor que eles têm. A primícia, aquilo que cresceu na lavoura, levou tanto tempo para crescer. Então, isso honra a Deus. Foi isso que os apóstolos fizeram há dois mil anos atrás, quando Pedro pegou o barco. E Pedro pergunta a Jesus, e nós que deixamos casas, terra, por ti, o que vamos ganhar? É porque era um jubileu. Naquela época, era um jubileu. Jesus veio trazer o jubileu à terra. E todos entendiam que no jubileu, no ano jubileu, eles deveriam dar um presente para o grande rei. Então, por isso que Jesus foi recebido como um rei, um grande rei. Por isso que eles aplaudiam quando ele estava ali, naquele burrinho, entrando nas cidades, colocava os mantos, talite, para aquele burrinho pisar em cima, porque estava sobre ele o rei dos reis, o mais importante da terra. É por isso que os reis magos, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Era uma forma de dizer ao rei dos reis que eles o respeitam, eles o amam e eles colocam ele em primeiro lugar. Aleluia! Então, hoje, dia das primícias, queridos, eu estou, assim, muito emocionado de toda a Bíblia, parece que ela passa na frente de nossos olhos. Quando os apóstolos começaram a seguir o Senhor, e eles deixavam tudo para ir atrás do Senhor, e quando chegou no ano 69, depois de Cristo, a história conta que todas as casas de Jerusalém foram destruídas pelo general Tito, romano, mas nenhum cristão perdeu sua casa. Pergunte por quê? Porque toda a igreja primitiva entregou suas casas, suas terras para o Senhor. E assim o evangelho foi, ele foi proclamado em toda a terra. Então, foi o primeiro jubileu. Jesus veio proclamar o jubileu em Lucas 4, 18 e em diante, e ele fala, eu vim proclamar. Fui ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus apresentou também a sua vida, o melhor de Deus, ali como o seu presente para a humanidade. Deus queria ter um jubileu, e jubileu fala de trazer de volta tudo que foi perdido. Então, ali, o Filho de Deus entrega a sua vida para receber a todos nós de volta. Que mensagem, hein? Então, se ele deu o melhor, nós damos o melhor. Então, quero hoje apresentar a Deus nossas vidas, a sua vida, todos os queridos que hoje estão ofertando suas primícias, os amados líderes que lá na Escola Profética também consagraram o seu melhor. Como é que era aquela música que a pastora ia cantar lá? Onde está o pastor? Pastor Alexandre. Pastor Alexandre. Cadê você? Pastor Alexandre. Cadê você? Ficou histórico, né? Deus estava falando com a pastora, pedindo para ela, entregue o teu melhor, teu presente, teu carro. E ela tinha que perguntar para o marido, né? A pastora Cicleide. A pastora Cicleide do Espírito Santo dele. Onde que ela é? É, eu sei que ela vem de longe. E tem um vídeo de carro, cantando, dançando, louvando. Chega lá, Deus fala assim, o teu melhor é o teu carro. Vou falar com o meu marido, mas não dava tempo, a unção é muito forte. E ela disse, Ale, Alexandre, cadê você? Ou seja, o mover de Deus foi tão forte. Depois a pastora Adriana Morales, subiu uma irmã do Uruguai, e ela consagra o carro dela em cima do altar, passa para a pastora Adriana Morales, ela me entrega para mim de presente, entrega para a geração jubilar, o Brian, né? Então o menino, o Brian, recebeu um carro, recebeu uma passagem, e os irmãos ali fizeram o propósito de abençoar. Então, queridos, vamos mover tão forte, tão forte, que não parou mais até hoje, pessoas que querem dar o melhor para Deus. E agora há pouco encontramos um casal de pastores em São Paulo, no Brasil. E eles falaram, nós vendemos nosso carro para poder vir nesta viagem. Nós ofertamos nosso carro para poder vir em Jerusalém. Eu digo, vocês não são os únicos. Gabi entregou o dela, nós entregamos o nosso. E eu ainda falei assim, eu vou ficar só com a bicicleta, vou entregar os meus carros para Deus. Aí quando eu soube um menino do Uruguai também, ele vendeu a bicicleta para poder vir à escola profética. Eu disse, vou ter que dar a bicicleta para o menino. Então, queridos, isto tudo honra o nosso Deus. Isto acontece no jubileu. Então, eu vou profetizar para você o que vai acontecer a partir de agora. Quando você dá o melhor para Deus. Quando você reconhece Deus como o Senhor, o Rei dos Reis. Ele é o dono da terra. Ele dá a terra para quem Ele quer. E Ele vai se apresentar a nós nesses dez dias como juiz. Ele bate o martelo, Ele determina, Ele vai condenar, Ele vai decretar, Ele vai anular decretos. Ele vai determinar quem vai viver, quem vai morrer, quem vai enriquecer, quem vai empobrecer. Ele vai, esses dez dias agora, queridos. É o tempo de julgamento que Deus vai... Todos os moradores da terra irão passar pela presença de Deus. E Ele vai definir e liberar decretos. Quem vai a Jerusalém, quem não vai. Quem vai prosperar, quem não vai. Quem vai viajar, quem não vai. Quem vai para o Brasil, quem vai sair do Brasil. Quem estará viajando, quem estará voltando. Ele que define, Ele que decide. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Aleluia! Então, por isso, nós vamos apresentar ao Senhor, aqui nesse lugar maravilhoso e sagrado. Vamos chegar mais próximo do muro. Para nós apresentarmos ali a nossa oração. E pedir ao Senhor que venha abençoar. E venha carimbar você, venha ungir você como um rei. Olha, Gabriel. Os primeiros são reis, são príncipes. Verdade. Aleluia! Os primeiros são príncipes. Então, nós queremos que Deus dê a ascensão de príncipes. Olha, olha o vento gostoso. Aqui está muito gostoso, hein, Gabriel? Olha. Aqui mesmo, né? Olha só que coisa lindíssima. Aleluia! Meu Deus do céu! Vamos juntos. Mão estendida, filho. Você tem ainda tempo, queridos. Agora, e onde você estiver, ofereça a Deus. Diga ao Senhor, eu quero também. Te coroar como rei e te apresentar, apresentar ao Senhor o meu perfume. Como Maria de Betânia apresentou o seu perfume. Reconhecendo que o Senhor é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar todos os queridos primicistas de nosso ministério. Todos aqueles que hoje estão sendo tocados por Deus e apresentaram suas premissas nesse primeiro dia. Abençoa, Senhor, teus filhos, onde eles estiverem, Gabriel. Abençoa, filho, a geração jubilar. Onde estiver a geração jubilar. Geração jubilar. Receba essa mesma unção, o maior jubileu da história nas suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Visita cada um da geração na sua casa. Libera, Senhor, bênçãos. Abra janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre cada um, Senhor. Derrame a provisão, Senhor, só para cada jovem da geração. Um dia, esse ano ainda do jubileu, estar aqui pisando nessa terra, Senhor. Pisando aqui em Israel, Senhor, recebendo essa mesma graça. Essa mesma unção, Senhor. Que essa unção visite cada casa, cada lar, Senhor. Cada família, Senhor, nesse dia. Nós aqui representamos, Senhor, o Brasil. Representamos a geração jubilar. E pedimos, Senhor, reivindicamos, Pai, essa unção, essa bênção para cada um. Em nome de Jesus, o maior jubileu da nossa história, nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai. Nós concordamos com essa bênção, concordamos com essa bênção, em nome de Jesus. Declaramos que esta geração é a geração de príncipe, princesa, que verão o Senhor Jesus descendo nas noites. Olha só, aqui, acima de nós, esse muro, onde Salomão construiu, ele pediu ao Senhor. Que toda oração feita nesse lugar fosse atendida. E Deus disse, sim, eu vou atender. Deus disse para Salomão que iria atender a oração feita nesse lugar. Então, queridos, a partir de hoje, até o dia 5 de outubro, que é o dia de Yom Kippur, você pode enviar seus pedidos e nós vamos apresentar nesse lugar. Vamos chegar um pouquinho mais perto do muro, mostrando o muro, onde vai ser colocada os pedidos, as ofertas que nós vamos apresentar no dia da expiação. 10 dias em que é possível ainda mudar os decretos. Todo decreto que Deus está preparando hoje, você pode ainda fazer seus pedidos, seus decretos, até o dia 5. Porque até o dia 5, tudo pode mudar. Não importa o decreto que você já ouviu do médico, ou a palavra de diagnóstico, que você está desenganado, que você não tem mais cura, a última palavra, ela vem de Deus. Não importa o decreto que esteja sobre a tua vida, o decreto que veio pela justiça, o decreto que veio através de ministros, de juízes, de promotores, ou decreto de feiticeiros, decreto de pessoas, decreto de pai, decreto de pessoas que decretaram, lançaram um decreto contra você. Até o dia 5 de outubro, dia 4, a viração do sol começa, é o dia de Angkipur. Então, todos esses dias, nós temos um tempo especial de nos preparar, nos consagrar e apresentar a Deus nossos pedidos. E no dia da expiação, Deus vai fazer tudo de novo. Deus vai abençoar, vai liberar. Vou repetir. Hoje, dia 1º, as pessoas chegavam diante de Deus com a sua premissa. Então, se você é premissista, presente a Deus. Se você ainda não é, tem tempo de ser ainda. Diz assim, eu vou te entregar a minha premissa. A premissa é tudo que é primeiro. Mas depois, desse dia, nós temos mais nove dias, para que ainda Deus pode mudar aquilo que já foi decidido hoje. Então, nós temos todos esses dias para buscar Deus e se apresentar a Ele como se fosse o primeiro dia. Então, nesse tempo, nós vamos estar aqui todos os dias recebendo os pedidos de vocês, apresentando aqui no muro. Você vê que as pessoas apresentam lá e colocam o pedido. Nós vamos recebendo o pedido do povo de Deus e nós vamos fazendo um pedido único no Brasil e por todos os irmãos do Brasil. E vamos entregar também a nossa oferta. Nós estamos preparando uma oferta alçada, pesada pelo Brasil. Uma oferta profética pelo Brasil, como nação brasileira. Eu estou chamando 26 príncipes no Brasil. Cada príncipe de cada estado, pelo menos um príncipe em cada estado, com uma oferta de mil dólares, para nós somarmos e entregarmos como oferta do Brasil. Então, peça ao Senhor que toque, que providencie, que leve você a reunir tua igreja, teu povo, e dizer, eu quero fazer parte desse projeto, do resgate da nossa nação. além de nós orarmos pela nação, além de nós jejuarmos pela nação, que vamos ter aqui no dia 2, às 8 da manhã, uma oração pelas eleições, 144 nações estarão tocando o sofá pelo Brasil. É, isso mesmo. Então, o resme deu uma hora para proclamar a vitória da nossa nação Brasil. Nós vamos entregar uma oferta dos príncipes do Brasil. Eu estou falando que, pelo menos um príncipe em cada estado, vai se apresentar diante do Senhor, representando a sua cidade, representando a sua igreja. Você pode unir a sua igreja, a sua cidade, o seu estado inteiro. Vamos juntos representar o nosso estado aqui e vamos fazer parte desse projeto, dessa entrega, dessa oferta profética pelo Brasil. E 144 nações vão tocar o sofá. O que é isso? Deus foi bom demais para a gente, né, Gabriel? Então, o Brasil está sendo muito honrado aqui, amados. Muito honrado. Eu lembro que quando Deus mandou trazer aqui, no muro, a última vez que a gente veio, uma oferta para cada sacerdote. nós entregamos uma oferta para os líderes religiosos, porque isso é fazer justiça, porque eles merecem o melhor. Eles merecem a melhor oferta. Nós entregamos uma nota de 100 reais para cada um e pedimos que ele abençoasse o dinheiro do Brasil. E hoje, o nosso dinheiro está abençoado. Agora, estamos trazendo essa oferta, queridos, pela nossa nação, o Brasil. Que Deus salve a nossa nação dos inimigos e que transforme a nossa nação em uma nação de Deus. E queremos, neste ato profético, nós estamos orando pelo nosso presidente e também pela primeira dama. Nós não abrimos mão porque Deus nos entregou esse presidente e esta primeira dama entregou ungidos. Eles vieram de Deus, ungidos por Deus para dirigir nossa nação. E o inferno inteiro está desesperado. O inferno inteiro está assim avermelhado, né? estão em brasas de furiosos porque sabem do projeto que Deus tem para a nossa nação. Então, além de orar e proclamar, eu dei um testemunho ontem para todos os líderes da nação que estavam reunidos junto com o Tom Rez. E o Tom Rez foi o primeiro a orar pelo nosso país naquela época e também pelo nosso presidente na época que ainda era só candidato. e agora nós estamos testemunhando que o Brasil está vivendo um avivamento. O Brasil está vivendo o melhor de Deus. O Brasil está vivendo uma conquista, um jubileu. O Brasil vai viver o maior avivamento da sua história. Já começou. Então, quando tocar o sofá naquele dia, dia das eleições, e nós vamos proclamar a vitória, você tem a certeza que a Bíblia diz que vai correr mil que irão à esquerda, dez mil à direita. Então, são onze mil. Eu já falo que onze capa preta que se fugir já está bom. Mas onze mil é melhor ainda. Vai todos os milhares de demônios embora desse país e que venha que venha o jubileu para a nossa nação. Nós estamos aqui em Israel com propósito. É esse o propósito. Eu quero ver a nossa nação cheia do Espírito Santo e governada por pessoas que adoram a Deus, que cultuam a Deus, que honram a Deus, que cantam para Deus. É isso que acontece hoje na nossa nação. Então, eu estou feliz, Gabi, por dar os testemunhos para os líderes da nossa nação porque a última vez que eu vim aqui eu não podia dizer que o Brasil era um país de direito. Nunca teve antes desses quatro anos um governo de direito que fosse realmente eleito pelo povo algo sempre nós tivemos uma força negativa em nossa nação querendo dominar a nossa nação. Mas agora agora nós temos uma governantes que adoram a Deus, que louvam a Deus, que governam e falam da palavra de Deus. Imagina, nós temos um presidente que proclama um versículo da Bíblia dia e noite nem crente faz isso, né? É verdade? Imagina a primeira dama que faz vigília e bate o saltinho do pé sapatinho de fogo do Planalto. Então, eu estou muito feliz por isso e quero me colocar à disposição do nosso povo. Todos os dias estaremos aqui. Nós estamos trocando o dia pela noite e as vigílias aqui são grandes. E a gente vai apresentar cada pedido de vocês e cada oferta que os irmãos consagrarem serão apresentados aqui neste lugar em nome de Jesus. Temos o Aécio de Brasília, o homem que mais ofertou pela transferência da Embaixada do Tel Aviv para Jerusalém. Então, Deus está chegando ofertando. Gabi, palavras finais para os teus alunos. O que você quer proclamar para eles? Queremos proclamar o maior jubileu de todos os tempos. É tempo de unção, tempo de multiplicação, tempo de alegria para cada dia de tristeza, dupla alegria, para cada dia de vergonha, dupla honra que Deus vai abençoar cada um, alcançar a sua casa, a sua família, onde você estiver. Essa unção vai se espalhar, não tem como fugir, não tem como escapar porque estamos recebendo milhares... Mais vergonha. Mais vergonha. Milhares de testemunhas de quem esteve na escola que está impactado com o tamanho unção, com o que viu. É algo realmente novo, né? As pessoas não sabem explicar, as pessoas já vieram na escola, chegaram nas suas igrejas, as igrejas totalmente sendo cheias, impactadas, as igrejas que não recebiam unção e porque estão mandando o Gabi e nunca vi algo tão forte. Essa unção do Jubileu é diferente e ela é diferente mesmo. Essa é a maior unção que você vai ver, vai experimentar, vai viver e você vai querer espalhar essa unção, essa visão para toda pessoa que você enxergar porque você vai querer espalhar o que você está sentindo e a unção vai multiplicando na sua igreja, na sua casa, na sua família, você vai ser curado nas suas emoções, você vai ser curado no seu corpo físico, você vai ser restituído financeiramente tudo que o inimigo roubou, você vai ser renovado espiritualmente, voltando ao primeiro amor, voltando à primeira paixão por Jesus, evangelizando, saindo nas praças, nas ruas, nos ônibus, nas favelas, aonde for, para espalhar o amor de Jesus porque você vai estar transbordando desse amor, transbordando dessa unção e eu tenho certeza também que você que tem esse sonho de estar aqui em Jerusalém, você ainda no Jubileu estará aqui nesse ano comemorando, celebrando e você vai testemunhar não sei como eu cheguei aqui, foi Deus que me trouxe porque todos nós que chegamos aqui a gente fala a mesma coisa, foi Deus que nos trouxe, então se você tem esse amor, essa paixão, Deus vai trazer você até aqui, você vai poder testemunhar para alcançar milhares de pessoas, porque a unção do Jubileu não cabe em quatro paredes, ela vai espalhar para o mundo todo e você é uma geração jubilar que vai estar espalhando essa unção, você vai estar preparando, estamos preparando o caminho para a volta de Jesus, estar aqui é como se a gente estivesse todo momento esperando que ele chegue e por isso que é tão maravilhoso estar em Jerusalém porque parece que qualquer hora ele já vai estar aparecendo, a gente já sente os barulhos que ele está chegando, amém? É Jubileu, Jubileu! E tu é a primeira moça, mulher a falar aqui na frente do muro, né? Tu viu que o pessoal fica olhando é porque é estranho, né? Vamos tocar o chofar e vamos proclamar Jubileu para todos os queridos, estamos anunciando que vai acontecer um Jubileu na tua vida, nós abençoamos em nome de Jesus, queridos filhos, filhas, todos que estão assistindo nesse momento, que Deus dê um decreto de 50 anos de bênção para a sua vida, 50 anos de júbilo, 50 anos de vitória, 50 anos de alegria, para cada dia de vergonha vem a dupla honra, cada dia de tristeza olhe de alegria, suas dívidas sejam quitadas, seus inimigos sejam julgados, condenados, expulsos, que Deus devolva tudo que foi perdido, que Deus se renove 20 anos, 20 anos, para você viver feliz esse Jubileu, que o anjo do Senhor toque o xofar na sua vida e proclame bem alto para que todos saibam que começou um novo tempo na sua vida, é Jubileu, aleluia, Deus abençoe, xalão, este é o ano do Jubileu, vamos cantar com essa imagem linda do Morro das Lamentações, a herança restaurada, pois o jogo se quebrou, o Espírito enviado, e a graça, 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 esse é o ano, esse é o ano, do Jubileu, é tempo da restauração, é o que eu vou fazer, é Jubileu, Jubileu, aleluia, olha, a gente dançaria a noite toda aqui com vocês, mas o tempo nessa transmissão é curta, então, Deus abençoe, Jubileu, em nome de Jesus, é Jubileu, que Deus abençoe, acompanhe no Instagram, estaremos entrando ao vivo, né Pai, todos os dias, vigília, oração, que você receba, você sinta-se como estivesse aqui conosco, porque você está, em nome de Jesus, até, Shalom, 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 Obrigado.